Então está aqui a mensagem é a 96 barra 2022, que é o do poder executivo É, aliás, oriunda da número número 8 de 1954 Olha só que povo cearese, olha qual é a mensagem Cria a delegacia de repreensão aos crimes de discriminação racial, religiosa ou de orientação sexual Decrim, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará e da outras providências Parecer favorável ou supressão Temos aqui emendas aditivas 1 e 2, o parecer favorável Eu queria que os padres da casa pudessem prestar muita atenção, o povo cearense também E eu peço que o Espírito Santo ilumine nesse momento Para que as palavras ao sair dos meus lábios, elas possam ser entendidas e compreendidas Primeiro ponto, aqui está dizendo que eles vão criar a delegacia Já é uma mentira, porque a delegacia já foi criada A delegacia já foi criada, nós temos foto aqui, está certo? Do prédio, nós temos foto do prédio Está certo? Está lá, já tem inclusive, já sabe quem vai ser delegado, inspetor, quem vai trabalhar na delegacia Então, estão fazendo a ordem inversa Estão fazendo a ordem inversa O que acontece? O governo, quer dizer que o governo do Ceará pode pegar a arrecadação dos nossos impostos, povo cearense E pode usar o dinheiro que arrecadar dos nossos impostos, dos trabalhadores Nós que trabalhamos com o suor do nosso rosto E chegar e aplicar em algo que não passou pela casa legislativa Desfaz a Assembleia Desfaz a Assembleia Legislativa, deputado Romel de Guerra Não precisa mais da gente aqui, não Não precisa, porque o governo está fazendo e acontecendo Aí botam aqui para a gente passar pelo teatro, deputado Romel Isso aqui é um teatro, gente Paulo Cearense, isso aqui é um teatro Estão pedindo para lá votar uma matéria que o governo já criou a delegacia Está criada, tem foto, tem gravação Estão passando na marra Agora, eu vou dizer porquê Que eu sou contra a matéria do governo E já fui criticado por alguns pastores um tempo atrás Me chamando de vermelhinho Diz de petista, disse daquilo outro Eu sou homem de Deus Eu tremo e tremo na presença de Deus Eu estou aqui para defender a mensagem do Evangelho Eu me donato homens Eu adoro Jesus Cristo Agora, como servo de Deus Eu vim aqui hoje para poder falar a verdade Para o Paulo Cearense e para quem busca ter bom senso Entender a matéria Olha só Primeiro Entenda só aqui, querido A Constituição Ela já assegura A liberdade De culto e crença Então, a partir daqui Do pressuposto que A Constituição já assegura A liberdade de culto e crença Artigo 5º do parágrafo 6º Para que vai ter uma delegacia Sendo criada Sendo criada Está certo? Para receber a população Um segmento da população Que exige ser privilegiado Então, esse determinado segmento agora Tem que ter uma delegacia Para atender eles Porque eles não querem só ser respeitados Eles querem mandar em nós Eles querem enfiar de coelho abaixo Nas escolas dos nossos filhos E agora sem imposto Aí eu quero saber Eu pergunto para os juristas Para os advogados Para os entendidos Que estão aqui nessa manhã Qual é a legislação Que vai ser aplicada Está certo? Porque se tem uma delegacia Especializada Vamos lá A questão dos entorpecentes A questão da negacia das mulheres Tem uma legislação Para ser aplicada Agora, qual é a legislação? Eu pergunto para você, advogado Que tem uma bem-tudo Pergunto para você Que entende da matéria Qual é a legislação Que vai ser aplicada Para crime de intolerância religiosa? Eu quero saber Qual é que vai ser Qual a legislação? Qual a lei? Agora, eu não vejo aqui no Ceará Está entendendo? Como nós podemos ver Infelizmente, ali para o lado Dos emelhados árabes Israel Que infelizmente ali vão na bala E tantas outras coisas Mas em nome de Deus Aqui no Ceará Existe uma determinada tolerância E eu aqui como pastor E sacerdote da fé Eu prego a palavra de Deus Eu abro a Bíblia Lá em Romanos capítulo 1 Do versículo 18 em diante E eu vou citar o texto Do apóstolo Paulo Inspirado por Deus Falando o quê? Pelos seres humanos Eles se idolatrarem Pelos seres humanos Se tornarem idólatras Está certo? Eles adorarem homens Adorarem répteis Adorarem o dinheiro Deus nos entrega As paixões e famas Eles usam E eles E eles vão lá O quê? Fazer O uso natural É invertido Aí não é mais o homem Coabitando com a mulher É o homem Com o homem É a mulher Com a mulher A Bíblia fala De fornicação Que aqueles que fornicam Não vão herdar o reino dos céus Fornicação envolve Adutério Prática sexual É pecado O ser sodomita Como eu falei aqui Em uma outra fala minha Inspirado por Deus Sim Que alguns deputados Ficaram com raiva Quando eu falei aqui O que é ser sodomita E disse que eu sabia Que tinha alguns aqui Que eram também E aí meu amigo Eu vou pregar a palavra Agora o que é que eles vão fazer? P.O. no apóstolo P.O. no pastor Crime de intolerância religiosa Porque está mandando a gente Para o inferno Não estou mandando ninguém para o inferno Está escrito Quem vai e quem não vai Quem agrada a Deus E quem não agrada a Deus Nós temos aqui Como cearense Na ação brasileira Uma regra única Infalível de fé e de prática Carlos Alberto Isso aqui é a regra única Infalível de fé e de prática E o Estado não pode interferir Nisso daqui Não há legislação Não existe Existe a constituição Sim Existe a liberdade de expressão Sim Existe a liberdade de crença Sim A liberdade de culto Sim Mas Eu vejo Que é o indício Mais o indício Do final dos tempos Todos cearense Busquem a Deus Enquanto se pode achar Porque o que está em Atos 9 Quando Saulo Respirava ameaças Contra a igreja Deputado Carlos Felipe Que eu quero bem respeito Saulo respirava ameaças Contra a igreja E ele tinha cartas Para perseguir cristãos E ele inclusive consentiu Com a morte de Estêvão Eu vejo Pelo que eu estou vendo É o começo do vinho Onde agora Vai ter carta Onde agora Vão Delegados Suspetores Investigadores Chegar e dizer Pastor Você acabou de praticar sim O crime de intolerância religiosa Baseado em qual legislação Que eu não sei Por que? Eu vou dizer para vocês O que aconteceu há duas semanas Lá no condomínio onde eu moro Vou mostrar as fotos aqui Eu estou chegando no condomínio onde eu moro Meu sério Deputado Carlos Felipe Deputado Roberto Guilherme Eu estou chegando lá E eu vejo um carro parado Na calçada do condomínio Uns homens de branco Uns mulheres de branco Fazendo algo Eu falei O que é isso? Voltei Peguei um amigo da PRF Da Polícia Federal Falei Vamos ali comigo amigo Achei uma coisa estranha Chegamos lá Quando eu fiz Tinha duas galinhas mortas Com pipoca Os pés das galinhas Amarrados no outro lado Está aqui ó As fotos aqui Duas galinhas mortas Com pipoca Com isso Com aquilo Tão cachaça Já lá no fogo Você sabe o que foi que eu fiz? Eu fui lá e orei E desfiz Eu digo Eu sei pra que é isso daqui Galinha preta Uma determinada religião Usa Eu sei pra que é E eu estou desfazendo Daquilo todo o trabalho Que foi feito Pra poder prejudicar Alguém nesse condomínio Em nome de Jesus Eu fiz lá a oração Você sabe Foi o que eu fiz Mais deputado No meu aquário Que a vossa excelência Podia morar no condomínio Onde eu moro De repente Alguém estava tentando Fazer um mal A vossa excelência E a sua família De forma espiritual Certo? E nós já vimos Eu como sacerdote Já vi casamento acabar Sem explicação Eu já vi pessoas Adoencerem Sem explicação Eu já vi pessoas Começarem a se drogar Sem explicação É algo espiritual E o homem de Deus Eu já levantava Pra desfazer Todo esse mal Eu vou lá e desfaço Desfaço com o homem de Deus Vou e falo Pra fiscalização do condomínio Vão lá E retirem Retirem Você sabe por quê? Porque está trazendo Mal cheiro ao condomínio E porque fizeram Uma calçada Do condomínio Para o moro Vão lá e tirem Eles tiraram Ô, ô, ô Ô deputado Posso? Não é a primeira vez não Viu? Já fizeram várias vezes Aí eu digo Nós temos que respeitar Isso daqui Pão cearense Nós temos que respeitar Essa turma agora Que quer matar Galinha preta Que quer botar Cachaça Nas encruzilhadas Nos apartamentos Nas casas Em frente aos lares Nós temos que respeitar O mau cheiro O que eles querem E vão nos prender Porque nós vamos Mandar atinar E vamos orar Desfazendo mal Pergunta que não Quer calar Vamos agora Para a parte jurídica Legal Outro dois Delegacia Delegacia sem estrutura Alguma Delegacias que não tem Cadeira Para o cidadão Sentar Eu estou aqui Me passaram aqui A precariedade Das delegacias Distritais Especializadas Da Polícia Civil do Ceará Olha isso aqui As delegacias Tudo acabadas Sem viatura Sem mão de obra Sem nada Mas o governo Pega o nosso dinheiro Para fazer politicagem Exploração política Para beneficiar Um determinado segmento Está errado Está errado Eu não posso Me calar Mas eu sou pelo Governo estadual Eu sou pelo Governo federal Eu sou pela Verdade que Jesus Me libertou Eu era Prontituto Alcoólatra Drogado Eu era Dependente Químico Eu tinha Depressão E síndrome do pânico E ria quem quiser Mas hoje Eu sou liberto Em Cristo Lavado pelo sangue De Jesus Não é pelo sangue Galinha preta Eu sou ungido Pelo Espírito Santo De Deus E Deus tem me levado A pregar Um evangelho de poder Onde bandidos Abandonam o crime Pessoas abandonam o tráfico Pessoas são curadas De depressão E homens Atúderos Se arrependem Voltam para suas mulheres E restauram seus casamentos E seus lares E mais uma vez Aqui eu digo O que adianta Tu ser deputado O que adianta Esse terno bonito Esse dinheiro Na conta E a tua família Prejudicada A tua consciência Calderizada Essa falta de paz Essa falta de De Deus Bom, terceiro ponto Escuta, Ceará A Bíblia diz assim O Espírito Vala a igreja A vontade que dá Para denunciar No Ministério Público O uso da forma Da verba Pública irregular A construção De um prédio Sem aprovação Dos deputados Que estão aqui Na casa Quarto ponto Se querem A delegacia Se querem criar A delegacia Que já está criada De repreensão Aos crimes De discriminação Racial religiosa Ou de orientação Sexual A tal do Dada de crime Por que Que vocês não votam O projeto De minha autoria De cristofobia Para não haver Retaliação Por que é líder Do governo Por que é Juli Que tu não coloca O projeto de cristofobia Para ser votado Por que é que faz tempo Que eu tenho Entrada na casa E você não coloca Para ser votado Cristofobia Nós vamos hoje Em comércios E está lá É lei Agora eu não sei Que acepção é essa Que eu tenho Um projeto de leis Que se tornaram lei E não colocam em prática E aí um determinado Deputado Ele tem um projeto Que é aprovado Eu acho que não Deu uma semana Já estavam colocando Em prática Você não pode Nem olhar Fé para essa turma Que fica Se esfregando Por favor aí Mais três minutos Sua excelência Presidente Eu vou poder Cumprir minha fala Agora você Não pode nem olhar Feio Você está lá Com seu filho Recém-nascido Sua criança De três anos Você é um menino De cinco Que tu ensina Ele a Bíblia Homem é homem Mulher Muito obrigado Homem é homem Mulher é mulher Deus criou Adão e Eva E não foi Adão Ele Nós ensinamos isso Porque aprendemos Assim na palavra Aí de repente Eu estou Num restaurante Ou eu estou Dentro De um comércio Onde tem dois homens lá Um colocando a língua Dentro da boca do outro Com a mão Sabe-se lá onde E aí eu não posso Nem dizer Ô fulão Por favor Eu tenho policiais amigos Que congregam na igreja Ele dizia assim Vossa excelência Pastor Antes nós chegávamos Nesse povo Que dizia Está errado Vamos parar Hoje em dia E eles diziam Sabe o que Me desculpe A dos oficentos A tentador Eles pediam desculpa E paravam Hoje vocês sabem O que é que os policiais Discutam Eu faço o que querem De processo É isso que vocês querem Líderes levantados Pelo povo cearense Governadora do estado Do Ceará A qual eu respeito Mas eu não sei De onde foi Que veio a ideia Da corredora Que ator Que mandou a mensagem Com a mãe Está sendo muito Mal aconselhada Que o Espírito Santo De Deus Continue usando Homens que não são Covardes Mulheres guerreiras Pessoas com sabedoria Com discernimento Com coragem Com simplicidade Mas está errado Aqui então Vamos para A votação Do projeto de cristofobia E o quinto ponto Eu termino aqui Espiritualizando de novo Quem quiser ouvir Que ouça E quem tiver humildade Para poder aprender Um pouco mais de Bíblia Escuta aí O Espírito do anticristo Está por trás De tudo isso Abre-se para a perseguição A igreja cristã Abre-se hoje Aqui dentro Da assembleia legislativa Do estado do Ceará Abre-se A oportunidade Para a igreja cristã No Ceará Ser perseguida E aqui eu faço Um apelo Os pares da casa Eu vou votar Vou justificar Abre-se hoje Para o seu sacerdote Ser preso Respondeu E logo Está certo? Abre-se agora Ao sacerdote Da fé Agora Ele tem que ir Para a delegacia Para ser preso Para ser investigado Por um investigador Por quê? Expulsou o demônio Em nome de Jesus? Porque eu abro a boca E digo Toda obra que foi feita Maligna Seja onde for O desejo De acabar o casamento De alguém Acabar o começo De alguém Fazer alguém insultar Eu estou desfazendo Em nome de Jesus Aí o camarada lá Que é pago Porque alguns são pagos Para fazer o mal O camarada lá Diz Eu me senti ofendido Eu já estive na Bahia Pregando na Bahia E lá na Bahia Eu estava lá No nome do hotel Que tinha lá Dos populares Eu vou só dizer O que está descrito Tinha assim Trabalho feito Pela pomba gira Com sucesso Faça o trabalho Com sucesso Porque Eu trago a pessoa amada Não importa Se ela é casada Ou não Eu faço o trabalho De amarração E é para essa pessoa Vem rastejando Aos seus pés Está escrito E eu mostro Isso é para o bem Aí eu chego Como um pastor Um profeta Um homem de Deus Tem vergonha na cara E repreendo Em nome do Senhor Jesus Eu vou ter que pagar O crime de intolerância religiosa Porque eu não tolero Para nós cristãos Não precisa não Viu Julinho Para nós cristãos Deputado presidente Evandro Leitão Não precisa E nem cabe em venda É não E aconselha Que aos pares da casa E aos homens de bem E às mulheres de bem Aqui no cenário legislativo Votem contra Porque nós vamos fazer barulho E o céu vai fazer barulho também Persigam-nos Nós não vamos arretar O pé da verdade E vamos continuar Pela nossa Bíblia Como regra única Infalível de fé E de prática Não vim aqui Exibir eloquência Nem vim pedir voto Porque daqui a quatro anos Não sei nem se eu volto Porque eu tenho tido Tanto nojo De tanta coisa Que eu vi Inclusive nas eleições Que eu não sei se volto Espírito Santo É quem vai dizer Mas Lavado pelo sangue de Jesus Lavado por essa palavra Que eu leio todo dia Pela misericórdia de Deus Eu vou continuar Sendo luz para o mundo E salva a terra E essa boca não vai fechar Porque Deus há de abrir A minha boca Em todos os lugares Que Ele me enviará a terra Eu vou pregar a Bíblia E vou falar a verdade Que Deus abençoe o Estado do Ceará Que Deus tenha misericórdia Para aqueles que vão votar sim hoje Pela criação dessa delegacia Que vai perseguir a igreja cristã Porque não tem legislação Que possa cuidar Do crime de valorização religiosa Que Deus os abençoe E faremos tudo por amor a Deus E por amor ao próximo Para a glória de Deus Muito obrigado